Música Ministro da Administração Estatal, o equipa, visita posto Unidade Polícia Fronteira Suai, posto administrativo Fatumea. Ministro da Administração Estatal, o equipa, PNDES, município de Cova Lima, visita posto administrativo Fatumea, o de ralo, inauguração, uma que bit like, sede suco, moro proteção na escola, no nosso lançamento, fato da Hulu, uma que bit like, fase segundo. A foi em cerimônia, inauguração, Ministro da Administração Estatal, o equipa, acompanha o autoridade local, município de Cova Lima, visita posto UPF, nebelocaliza e a área fronteira Fatumea, o de rarê condição, morre membro UPF, no nosso condição, estrada. Visita é Fatumea, então agora usamos oportunidade de visitar posto fronteira sereia de Fatumea, e por acaso eu meto em Fatumea, posto, e não vemos que é esta caída que marca fronteira entre Timor-Leste e o Indonese. Felizmente, Fatumea, e a condições mínimas, valorou a diferençaatória para membros da Unidade de Polícia Fronteria Marítima, se revalorasse a um serviço, mesmo assim, é o valor que merece atenção, e a instituição de Polícia Nacional de Timor-Leste, nosso governo, aliás, do Ministério Interior, em particular, as questões seriam as facilidades BMOs, a nossa comunicação. Mas não é problema, é a questão, é a questão, é a questão, é a questão, é a preocupação do governo. De facto, o governo, o Ministério do Interior, aloca recursos financeiros, não os recursos humanos, para que a tabela, a unifunção, a unifunção, a unifunção, etc. Observação GMN-Otacatac, extraa ligação posto administrativo FATUMEA, posto UPF, condição A. Abraão Amaral, Agostinho da Costa, GMN.